Este é um instrumento da linha Checker da HANA Instruments para medição de níquel. Para a sua utilização correta, ligue o equipamento através do botão e aparecerá no display a mensagem C1. Abra a tampa do aparelho e coloque a cubeta contendo 10 ml de amostra, que será o branco. Encaixe bem a cubeta para preencher todo o espaço interno. Feche a tampa e pressione novamente o botão por 20 segundos. E aparecerá no display uma mensagem C2, podendo-se retirar a cubeta do aparelho. Logo depois, abra a cubeta e adicione o reagente de um envelope. Tente adicionar toda a quantidade possível do reagente contido no interior deste envelope. Recoloque a tampa na cubeta de forma adequada. Agite suavemente, sacudindo-se na vertical durante 20 segundos. E após esta etapa, coloque a cubeta no aparelho. Mantenha pressionado o botão até que o cronômetro de 1 minuto apareça no display do instrumento. E então inicia-se o tempo de reação para análise da amostra. Uma vez que a reação é completada, o instrumento mostra diretamente no display a concentração de níquel. E aí Mantenha pressionado o botão para análise da amostra.